Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor do Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar o uso do passado simples e do presente perfeito. Let's get started! Tanto o passado simples quanto o presente perfeito são usados para falar sobre ações e situações acabadas no passado. No entanto, existe uma diferença importante entre esses dois tempos verbais. O presente perfeito é usado para expressar que a ação ocorrida no passado é relevante no presente. O presente perfeito não pode ser usado com expressões de tempo que se referem a um ponto ou período de tempo concluído no passado. Repita as frases em inglês. Quando era criança Eu não a vejo desde o ano passado Ela está triste desde que saiu da escola Onde está o John? Ele estava aqui há dez minutos. Onde está o John? Ele estava aqui há dez minutos. Eles assinaram o contrato na semana passada. They signed the contract last week. Ela está doente há muito tempo. She has been ill for a long time. Alguém deixou seu guarda-chuva no saguão. Somebody has left their umbrella in the lobby. Você já viu um fantasma? Have you ever seen a ghost? Não consigo entrar na minha casa porque perdi minhas chaves. I can't get into my house because I have lost my keys. Eu escrevi seis cartas desde cedo. I have written six letters since morning. Sofia está ausente desde segunda-feira. Sofia has been absent since Monday. Você não pode vê-lo agora porque ele foi para casa. You can't see him now because he has gone home. And that's it for today. Good job. Thank you very much for watching this video. Faça uma frase com um desses tempos verbais, Simple Past or Present Perfect, aqui nos comentários e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e melhore o seu inglês. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast. Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo, no seu podcast. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!